O que é o Buda? O que é o Buda? O Buda, lá na floresta, no meio da floresta mais densa, leva-o a uma grande clareira onde ele encontra uma citadela há muito abandonada, mas linda, com palácios. E, tendo descoberto essa cidade antiga, abandonada, ele volta por esse trilho e vai falar com um rei e uma rainha, diz-lhes, encontrei este trilho há muito perdido. E esse trilho leva a uma citadela absolutamente maravilhosa. E o que o rei e a rainha fazem é percorrer, vão até a periferia da floresta, realmente encontram que há um caminho e também percorrem esse caminho e mandam limpar o caminho e faz-se uma autoestrada para o despertar, que permita muita gente ir beneficiar dessa citadela abandonada, que agora passa a ser populada e ganha a vida. Eu acho mesmo giro que o Buda não tem, ah, depois ele descobriu lá no meio da floresta, um campo maravilhoso sem nada. Não, não. Eu acho interessante que o resultado que ele descobre é um lugar onde dá para imensa gente beneficiar dessa descoberta. Que a imagem do combinado caminho é algo coletivo, onde várias pessoas vão para lá viver e florescer. Mas realmente o caminho tem que ser percorrido. O caminho tem mesmo que ser percorrido e ontem vimos o tipo de esforço necessário para percorrer o caminho para o despertar. E hoje gostava de explorar convosco a aplicação desse esforço no treino mental, que ontem já foi abordado e hoje ainda mais. E se olharmos para o nosso nobre caminho óctuplo, notamos que o sétimo fator é o treino da atenção, o treino da atenção plena. Aquilo que em Pali seria Sati, S-A-T-I e que depois em inglês encontrou-se o termo Mindfulness, que no início não queria dizer muito porque não era exatamente um termo utilizado mesmo em inglês. Não, foi ganhando conotações e continua porque o treino da atenção plena, o treino de Sati ou Mindfulness é algo recente no ocidente. Então o ocidente ainda está a descobrir, mas o que é que é isto do treino de Sati? E quando se vai às escrituras, realmente vê-se que o termo Sati, Mindfulness, atenção plena, tem imensas facetas. Não é uma coisa só, não quer dizer só um tipo de atenção. Vê-se que é uma manifestação da consciência específica. Tem qualquer coisa a ver com cognição e algumas características específicas ao que está a ser ali apontado. Vou sim falar de algumas que me ocorrem neste momento. Surgem algumas metáforas, assim, nas camadas mais antigas, em que Mindfulness tem um papel de proteger a mente. De levar a mente a manter-se dentro do, digamos, o termo mesmo tradicional é do pasto, porque era uma sociedade agrária. Então aprende a ter a sua atenção num bom pasto e não deixa a sua atenção ir pastar para onde não deve e arranjar problemas. Então parte do treino é o pasto dos estados mentais benéficos e positivos. E a prevenção, que falámos ontem, prevenir o que é que nos entra pelos cinco sentidos e como depois processamos o que nos entra pelos cinco sentidos, é um treino de Mindfulness de prevenir que a atenção depois não seja levada para pastos indivíduos. Outra metáfora, assim, talvez um bocado mais rígida, parece-me, é quando falam de Mindfulness como um posto que está fincado no solo mesmo, mesmo firme. E tem preso cinco tipos de animais que cada um quer ir para o seu lado, os cinco obstáculos. E o crocodilo quer ir para dentro d'água e a pomba que quer voar, a águia que quer voar, mas nenhum deles pode ir porque estão ali presos. Isto é capaz de ter mais a ver com os cinco sentidos, cada um a puxar para querer a sua coisa e a atenção plena não os deixa ir por ali fora. Ora, esta daqui dá assim um bocado, quando eu li essa metáfora pela primeira vez, parece-se uma coisa que aprisiona, mas se a pessoa está muito virada do avesso, naqueles dizem que a sua atenção vai atrás de tudo que lhe passa pela frente, se calhar o que é preciso é mesmo uma atenção bem firme. E quando se vê o treino da atenção, o seu primeiro campo, o passo que a pessoa está a aprender, é o treino da atenção no corpo. E o corpo passa a ser, de certa forma, o poste a qual a atenção permanece e não deixa que vá por ali fora. Então, Mindfulness, Satya, Mindfulness, aparece como um estado mental que protege a mente, mantém-a naquilo que é benéfico e seguro. Depois também vê-se a Mindfulness a aparecer, não tanto como já algo que está a segurar e a proteger dessa forma, mas como um sentinela, um vigilante à porta de uma citadela e que está a topar quem é que entra e quem é que sai. Está bem claro em relação que estados mentais é que estão a surgir e aqueles que deixa que permaneça e aqueles que não é boa ideia estar a deixar que façam ali grande furor. Então, o seu papel é notar quem é que entra e quem é que sai. E tanto pode ter um papel de parar ou só reconhecimento. Está a pau da escrita, ok? Entendo como é que a mente foi para ali parar. Não, portanto, não se dá naquele estado de como é que eu vim aqui parar. Não, porque se está um bom sentinela, e calculo-se, já tenho notado isso um bocadinho, principalmente em retiro, portanto, distrai-se e depois até é possível fazer um rewind. Entendo exatamente como é que foi lá parar. Sabe como é que começou? Aquilo estava ali, eu estava realmente a notar a respiração e depois veio a mosca. Ah, pois foi, olha, quando a mosca tocou aqui, eu pensei, raspa as moscas, já podiam ter posto aqui uma daquelas fitas que há ali na cozinha, mas depois também isso não é ético. E a pessoa, porque, ah, ok, quando volta ao presente, até entende, sabe perfeitamente os caminhos. Quer dizer que a sentinela de mindfulness estava mesmo a controlar. Deixou passar, mas estava a ver e, óbvio, já não é apropriado. E larga. E mindfulness também, sati, aparece como uma... Porque tem a mesma raiz etimológica e também tem a sua relevância, é ligada à memória. Porque realmente notar é fácil. Não é? Para prestar o primeiro instante, prestar atenção, é mesmo fácil. Difícil é lembrar, continuar a notar. E se nos lembrarmos, continuarmos a notar, depois vamos conseguir realmente lembrar o que é que estava a acontecer. Mas quando não há uma continuidade de atenção, é muito difícil lembrar o que é que aconteceu. Não estava lá ninguém para notar, porque a atenção estava noutro sítio. Então, quando há mindfulness, não só o relembrar está mais ativo de notar, como a memória do que é que se passou fica também ela mais clara. Porque, obviamente, há menos dispersão. Lembrei-me agora de outra metáfora em relação à sati, que é... Tendo o pastor assegurado que o seu gado está dentro do pasto apropriado, eu, no tempo do Buda não havia um sobrero, mas estamos em Portugal, ele senta-se à sombra do sobrero encostado. E já não tem que estar a atirar pedras, nem a subiar, nem a chamar. E está só a ver, com um campo de atenção bem amplo, por onde é que o gado passa. E os pássaros que vêm, há-se uma qualidade de atenção bem relaxada e aberta, só olhando a fenomenologia, sem ter aquela preocupação, que estados não benéficos vão ocorrer. Porque a mente está estável. Seja qual for a metáfora que é apropriada, a forma como estamos a utilizar, a atenção plena nota sem interferir no Estado. Não tem um propósito de notar e ir lá de alguma maneira, agora devia ser diferente. Depois, o esforço correto pode envolver trazer antídos e preformas. O primeiro momento é reconhecer o fenómeno que lá está, sem sobrepor logo uma reação a esse fenómeno. E isto é muito importante, porque raramente fazemos isso, não é? O nosso notar tende a ser tingido, muitas vezes sem termos conta, uma maior parte das vezes sem termos conta, por julgamentos do que é que deveria ser. Normalmente notamos já com uma agenda do que é que deve ser, não ser. Aqui, de certa forma, Mindfulness tem uma agenda de reconhecer se é benéfico ou não benéfico. Mas mesmo não sendo benéfico, a primeira coisa que faz é saber o que é que lá está. Aquela parte do nomear que eu estava a propor é uma maneira de reconhecer, de dar nome. Ah, olha, desejo. Não é mau desejo, não é bom desejo. Desejo. Depois já vem a estratégia, como é que eu vou utilizar. E se calhar só notar foi o suficiente. Aquilo dissipou-se. Deste notar que vai sendo limpo das habituais distorções, começa a emergir uma sabedoria que não é uma ideia, mas é um reconhecimento de facto da causalidade da minha experiência. Essa é a sabedoria que traz insight. Não é um conhecimento pré-concebido, mas sim algo que eu vou notar que está a emergir no meu campo de cognição e não está distorcido pelos habituais quer ou não quer avidez e aversão, julgamentos e exigências. Então, treino de... Ah, que é um descondicionamento grande que nós nos estamos a propor. Este estado de total receptividade e abertura perante o que a vida nos traz e hoje vou pôr entre aspas e a coragem e a integridade para nos dar... Ah, é isto. A minha mente agitada é isto. A minha mente triste é assim. A minha mente feliz é assim. O meu corpo à vontade é assim. O meu corpo com tensão é assim. E não há a personificação disto como sendo eu ou meu. É um fenómeno tal como ele está a surgir. E este treino de atenção depois é aplicado a umas tantas esferas da nossa experiência que são particularmente férteis. Recentemente, e ainda há pouco, tive a ler um pouco de um estudo comparativo do texto onde o Buda... que ficou o registro de como é que o Buda ensinou o chamado Satipatthana, o treino da atenção plena, de acordo com os quatro fundamentos, os quatro campos, quatro esferas de contemplação. E a pessoa olha para aquilo. Eu já conhecia uma versão e tem tantos itens. E levando em conta que a tradição era oral, que eu custo um bocado a querer que a pessoa tivesse aquela parafernália toda de itens. Com um estudo comparativo, à medida que vai descobrindo bocados de textos no Sri Lanka e depois na China e mais a versão tibetana, começo a ver que há várias épocas e comparando começo a ver ah, ok, isto não estava tudo lá desde o início. À medida que passa para a versão escrita, há a tentação de ah, isto também é mesmo útil e põe-se na lista e põe-se na lista e põe-se na lista e depois realmente a lista escrita é uma coisa enorme que nem sempre é muito prática para trabalhar. Mas sabendo daquela lista o que é que é talvez mais importante é bastante útil. Então temos primeiro treino que aparece é ter a atenção do corpo e isto tem uma enorme vantagem. A pessoa está com a atenção enraizada no presente e é uma boa maneira da atenção não andar dispersa por pastos que podem ser pouco benéficos. E se quando se vai fazer com o estudo comparativo o que eu fiquei muito contente é que o corpo é realmente um dos que tem mais listas mas na verdade parece que há três que estavam lá desde o início. Eu aqui tenho a lista toda está muito pequenininho mas se virem corpo com tabulação do aspecto material da existência há uma série de coisas. os três os três últimos a atenção plena dos 32 aspectos do corpo a análise dos elementos primários terra, água, fogo e ar e as meditações da decomposição do corpo as meditações no cemitério parece que eram as três contemplações iniciais era aquilo que os monges os monges na verdade qualquer praticante mais a sério quando adotava a atenção plena do corpo estava a treinar estes três aspectos sim, ter a atenção no corpo a primeira o notar os três 32 aspectos pouco interessantes aliás, qualquer uma delas tem como objetivo cultivar uma desidentificação com o corpo que na nossa sociedade é altamente fomentado mas é um refúgio pouco seguro uma forte identificação com o corpo leva a que a verdade incontornável da morte é uma constante medo não portanto há sempre quanto mais identificisto é a principal fonte de segurança cada vez que nos deparamos com isto ser posto em causa o medo é enormemente acentuado então há uma série de práticas que tem a ver com ver isto por aquilo que é cocó, rinheta xixi unhas cabelos remelas que também é tudo isso isso é o reconhecimento do lado não bonito não beleza do corpo e se levarmos a conta que temos numa sociedade que é imensamente construída à volta da beleza do corpo o que aqui está a ser dito é não é um verdadeiro refúgio não é uma boa ideia pôr a sua felicidade assente na beleza do corpo vai trazer o que? Duca 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 e imenso medo porque o que é fato é que é impermanente então a contemplação do corpo ajuda a enraizar a atenção no presente e por outro lado à medida que faz conhecer na sua natureza promove desapego em relação ao corpo permite-nos ver o corpo como é impermanente não é tão bonito quanto parece e em última instância não é uma boa ideia para a construção do eu então é visto como sendo não eu o que é radical porque se há parte pelo menos da minha experiência na qual a minha sensação de eu assenta imenso é exatamente no corpo pelo menos é a coisa mais estável mas tudo indica como é que a pessoa pode chamar ser uma coisa sobre o qual tem tão pouco controle não é eu e meu devia ser aquelas coisas sobre o qual a pessoa tem algum controle e algum dizer e ok eu consigo mexer a minha mão daqui para ali mas é só porque hoje está tudo no sítio mas já de chegar a uma fase da minha vida que eu para chegar com a mão ali vai ser ela se calhar vai a todo o sítio menos ali e eu vou continuar a chamar isto do meu corpo vou estar ainda tão identificado talvez não quem sabe que continuo a tomar isto como meu e no entanto tudo indica que é dependente de causas e condições que estão muito para lá da minha vontade e sobre o qual a minha vontade tem muito pouca influência é um bocado maluco que a pessoa identificasse tanto com isto como sendo seu e achar que tem de alguma forma domínio sobre o seu corpo quando na verdade tem muito pouco tem algum e depois é maluco ainda mais o pouco que temos tendemos a não utilizar da forma mais inteligente porque a pessoa depois podia ok o que é que tem pode alimentá-lo bem pode descansá-lo bem pode exercitá-lo bem mas não faz nada disso o pouco que realmente podia fazer de útil tende a fazer pouco então treino da atenção plena no corpo reparem cada um destes seria um retiro por isso isto estou até mesmo a ver o mapa assim em zoom out cá de cima outro treino outra esfera para o treino da atenção as sensações e as sensações sendo elas um dos blocos de construção da experiência condicionada vale mesmo mesmo a pena notar o que é para aqui vai lembrando que sensações são agradáveis desagradáveis e mais ou menos e nem uma coisa e nem uma coisa nem outra e a possibilidade de quebrar o condicionamento automático pelo visto só acontece no ser humano pelo que se entende pelo que pouco que se é do resto da natureza não há muita hipótese aquilo quando é agradável quero quando é desagradável não quero quando é neutro não liga nenhuma por isso é que meu cão adorme imenso aquilo não há nada para fazer não há nada agradável adormece há seres humanos assim também não há grande estímulo não há nada para odiar ou então põe-se uma televisão à frente que é para ter qualquer coisa agradável ou desagradável para manter acordado e as sensações são um dos componentes daquilo dos cinco agregados no início quando falei das quatro nove verdades aquela maneira de explicar a experiência de eu que tem cinco aspectos um deles é exatamente a das sensações e o familiarizar-se com esta dimensão das sensações aclara também a construção e é muito interessante a pessoa quando está a meditar vê as reações a acontecerem e não há uma intencionalidade consciente a essas reações o joelho está desconfortável e quando dá por si a aversão está presente não houve um eu a dizer agora vou ficar aversivo perante o meu joelho a aversão surge a pessoa não escolhe a aversão ela surge como uma reação àquela sensação e a pessoa pode perguntar onde é que está o tal eu que eu acho que é o dono e senhor do joelho e da aversão porque obviamente aquilo surgiu independente de eu fazer eu depois posso me identificar e dizer ah isto é a minha aversão mas é a posterior eu proprio-me dessa reação a reação surgiu sem eu por lá pôr um eu eu é que depois digo ah isto sou eu e aí começa aquela coisa de tomar os hóspedes como sendo parte da hospedaria o que se está a fazer na observação das sensações é treinar exatamente a equanimidade o reconhecimento que entre o estímulo agradável desagradável e neutro e a minha reação há ali um espaço e esse é o espaço de liberdade de não estar condicionado e aí a pessoa vai descobrindo a liberdade da equanimidade em vez da compulsão das suas das suas reações está a fazer sentido? sim? e a pessoa pode ter um retiro só dedicado a isso como seriam os retiros do Vipassana do Guenca e nesse caso está só a notar as sensações agradáveis e desagradáveis principalmente físicas porque a atenção está a percorrer o corpo mas reparem na verdade temos sensações agradáveis e desagradáveis a surgirem pelos cinco sentidos e a própria mente não é? a mente também produz pensamentos agradáveis e desagradáveis e nenhuma coisa nem outra e memórias e assim e o corpo obviamente isso mas a visão o retiro do Vipassana do Guenca é principalmente o estar a notar as sensações agradáveis e desagradáveis em todo o corpo e ir reconhecendo a capacidade a possibilidade de atender essas sensações sem entrar na reatividade e é profundamente desafiante e profundamente libertador uma vez que a pessoa começa a notar que há na sua mente na sua consciência essa dimensão equânime e que o fenómeno que está a ser notado por mais agradável ou desagradável é realmente impermanente e qualquer tentativa de o agarrar ou controlar trará Duca e a familiarização com essas qualidades de impermanência a insubstancialidade do fenómeno e Duca são muito libertadoras a mente encontra uma paz e um sentido de liberdade de poder estar inteiro perante aquilo que é não há nada a querer se esconder não há qualquer necessidade de alterar porque as coisas podem a este nível bem palpável ser o que são e curiosamente isto de notar o corpo e as suas sensações também pelo que o meu percebi embora não tenha visto assim nos textos a falar disto muito explicitamente da oportunidade de processar alguma vida que não foi vivida e que ficou aqui presa há memórias por acaso até se fala em tradição seriam sancaras há tendências memórias inconscientes que ficam como que alojadas no corpo e têm uma influência inconsciente porque corpo e mente estão intimamente interligados e hoje em dia já temos uma experiência giras a mostrar como eu estar assim impacta na minha cognição e nas minhas percepções e eu estar assim também tem esse seu impacto então imaginem que ao percorrer a atenção pelo corpo vamos também notando campos de tensão mas que de facto são também de informação e de tendências que estão alojadas no corpo e estão constantemente a moldar o tipo de eu que nós construímos vou-vos dar um exemplo foi numa prática que eu tentava correr com o embalo de giro e normalmente estas coisas é que quando está com o embalo às vezes vem grandes obstáculos e sente-me e a perna a direita ou a esquerda mas uma dor daquela espécie que vai partir se não é possível e eu ok deixa cá ver felizmente não foi no início de retiro a mente está com aquele embalo primeiro veio aversão mesmo tipo assim não querer não querer ir e depois era a coisa mais dominante que havia para notar eu já nem conseguia fazer mais parte nenhuma porque aquela perna doía tanto ok então bora lá levar a atenção para a perna e devo ter ido com a atenção tão tão receptiva tão sem expectativa que aquilo era para mudar mas era mesmo só para notar que a atenção começa na varilha e à medida que vai percorrendo a perna aquilo a dor de lacerante que estava ia desaparecendo ia desaparecendo ia desaparecendo e claro que a menos isto vem logo que estava a atenção plena e instigação isso traz logo energia entusiasmo tranquiliza e desaparece e eu fiquei assim um pouco olha o que é que era isto e veio assim medo e eu achei estranho assim primeiro é a sua ideia primeiro foi só o rótulo medo e eu trouxe o rótulo assim ó mais aqui ao corpo e aclarou-se que havia um lado que estava a ficar com medo da prática estava a ficar com medo para onde é que a prática poderia estar a levar-me e tinha-se manifestado uma enorme resistência na perna eu sei dizer se é perna porque pernas é o que nós utilizamos para fugir quando temos medo e ali não havia sítio nenhum para fugir e estar sentado isso já sou eu agora a elaborar mas achei curioso que era exatamente era medo e era exatamente na perna que a pessoa utiliza para fugir e não voltou o resto do retiro não houve mais esse tipo de impedimento era como se não é personificação é pernalização do meu medo estava todo todo numa numa perna então isto sim a pessoa pode estar a fazer um retiro só a notar sensações mas o que é fato é que num retiro qualquer retiro sensações estão constantemente a surgir então é trazer inteligência a como é que eu estou a reagir às sensações que estão a surgir umas são mesmo físicas e outras têm um conteúdo que toca o emocional também ora agradável ora desagradável é a mesma coisa continua a ser sensações pode ter lá atrás alguma amargura algum luto o que seja mas aquilo aquilo a que estamos a reagir é muito o tom idónico da experiência e o fato dela ser desagradável pode trazer se estivermos pouco atentos logo uma reatividade e uma aversão que se torna um impedimento outra dimensão muito útil para o treino é exatamente o reconhecimento dos estados mentais estou a fazer aqui dar um passo atrás em relação às sensações há depois infinitas não é infinitas quis dizer há várias divisões a fazer não só agradável desagradável o neutro e depois reconhecer-se se esse agradável desagradável o neutro está associado a estados mentais perturbadores ou se está associado a estados mentais não perturbadores benéficos mas como é que vai ser um estado mental uma sensação desagradável com um estado mental benéfico o estado mental benéfico pode ser por exemplo de largar e no entanto o que lá está a sensação em si ela pode ser difícil como no caso de confrontar o medo há uma sensação desagradável mas o estado mental que a está a atender é de coragem e propósito por isso pode haver desconforto no processo de gerar também estados mentais positivos talvez daqui tirar o sumo disto é que o treino de Satipatthana o treino de atenção plena é treinar a mente a acompanhar os fenómenos que estão a surgir no processo de despertar sejam eles fenómenos físicos ou mentais resumindo isto tudo o que a pessoa está a fazer é ter uma mente que está suficientemente atenta à causalidade da sua experiência tanto o lado mais material mais físico como o lado mental e saber discernir o que é que está a impactar de uma forma benéfica e o que é que está a impactar de uma forma não benéfica e como é que eu posso responder de uma forma benéfica e os estados mentais muito do que está a ser feito é um reconhecimento a minha mente está num estado mental benéfico ou está num estado mental não benéfico a minha mente está aprisionada ou a minha mente está livre e com o reconhecimento dos estados mentais quando a pessoa começa a notar não sei e cálculo já tenho visto eles mudam imenso. Numa só prática de meia hora, a pessoa passa por uma quantidade de estados mentais diferentes. Quer dizer, às vezes há um dominante, a pessoa pode ter meia hora de turpor, mas mesmo dentro do turpor, se não cair redondo de sono, aquilo está em um instante atrás do outro e que muda, e que muda, e que muda. Mas muitas vezes até passa de turpor para alguma concentração e aquilo parece, ah, agora está a correr mesmo bem, isto agora parece que está a engrenar. E quando dá por si, foi parar o turpor outra vez e depois começa a ficar um bocado chateado de ficar com o turpor, foi parar à aversão. E depois, como aquilo é pouco simpático, tenta encontrar qualquer coisa, uma fantasia agradável e foi parar ao desejo. E este encadeamento de estados mentais que mudam a cada instante, mais uma vez a pessoa toma isso como base para a sua segurança. Isto sou eu. Esta coisa volátil, sobre o qual eu pelos vistos tenho muito pouco controle, chamo a isto e identifico-me imenso como sendo eu. E isto ganha uma substância, uma concretização dentro de nós, porque não estamos atentos, porque se notássemos bem, ouvíamos que até as obsessões são incrivelmente voláteis e impermanentes. Eu só por piada, uma vez que acordei com imensa insónia e resolvi cronometrar quanto tempo é que durava uma obsessão. Ou seja, por quanto tempo é que a minha mente era capaz de ficar às voltas com um tema? Porque quando a mente está obcecada parece que aquilo domina e é completamente avassalador e não dá espaço para mais nada. Então eu coloquei o cronómetro no telemóvel e disse, ok, então agora vou mesmo pensar nisto. E vou ficar, deixar-me completamente envolver na obsessão. E mal notar que já não estou na minha obsessão, vou ver que horas estão. E eu imaginei que ia passar imenso tempo. Aos dois minutos e meio eu estava a pensar nos iogurtes da Anon que a minha mulher tinha comprado, que eram os iogurtes. Dois minutos e meio, tipo, a minha maior obsessão que me mantém acordada a meio da noite e que era fonte de enorme transtorno, durou dois minutos e meio. Como há desatenção e a pessoa nota só um bocadinho mais agradável e que o está a preocupar, não nota os buracos. Aquilo, na verdade, esta mente é mais um queijo roqueforte, está cheio de buracos. Só que parece que é uma coisa mesmo substancial. E não é. Deu-me uma alegria, aquilo deu-me um shot de... Aquela mini investigação que foi só notar. Pá, isto está a final de dois minutos e meio. Então não tem a força que parece. Fiquei todo arrepiado mesmo. Tipo, a minha mente parece que fez ali neurônios novos, interligais. Uau, afinal não é tão coisa quanto isso. Meditei mais um bocadinho, com a sensação de energia que estava presente e de um certo alento interior. Isto, eu ia meditar para uma mesa à nina. Isto foi uma fase em que a bebê ainda era pequenininha e eu tinha que fugir para ter uma noite de descanso. Porque a minha mulher não estava a trabalhar e eu estava. E já tinha um colchão no sítio em que me meditava. Eu construí uma menzanina perto do teto e já estava lá no colchão. Então eu meditava. Quando aquilo finalmente acalmava, era só enrolar para o lado e esticar-me. E foi interessante ver como foi fácil poder atender ao que a minha mente e o meu corpo precisavam, que era descansar, tendo visto a insubstancialidade, a impermanência e o sofrimento daquilo a que estava agarrado. Podíamos entrar por aqui a fora e estudar os vários tipos de estados. Tenho aqui um pequeno resumo. Eu quero avançar ainda para damas. Porque talvez aquilo que eu queria dar ainda mais atenção hoje. Então vimos corpo, as sensações e os estados mentais. Assim por alto. Ainda há uma última tarefa, que é o Satipatthana ou a atenção plena de damas. E damas, aparecem aqui uma série de listas, mas com o tal de estudo comparativo eu fico muito aliviado em descobrir que afinal há duas que parece que eram as mesmas essenciais. Que é o reconhecimento, a atenção plena dos obstáculos e a atenção plena dos fatores de despertar. E isto faz-me todo sentido. É o treino da atenção que vai monitorizando o que é que é um obstáculo, quando os obstáculos surgem, e o que é que é benéfico, quando o que é benéfico surge. Depois, claro, é preciso o esforço de saber largar aquilo que não é benéfico e saber gerar aquilo que é benéfico. Mas o Satipatthana de damas é estar bem familiarizado, ok, quais são os cinco, e ajuda imenso a conhecer intimamente os cinco. Porque há tantas, aquilo que mal surge, a pessoa já sabe. Já vê à distância, não precisa estar já em cima dentro da hospedaria. Porque o hóspedaria, porque o hóspede está a vir à distância e a pessoa diz, ah, olha, isto é aversão. Já não entra pela aversão adentro. E note quanto mais calma a mente está, por vezes a pessoa até nota o obstáculo a surgir e ainda não teve qualquer manifestação de pensamento, O enredo ainda não veio com muita força, mas está tão calma, nota só essa uma ligeira perturbação no campo. E como já o conhece bem, já está, ah, ok, isto é aquele lado que começa a querer controlar, começa a querer que acha que tem que conseguir qualquer coisa. Isso é uma, claro que é um apego muito, muito, muito subtil. Mas o que é fato é que se não houvesse essa atenção plena, daqui a bocado a pessoa estava num enredo qualquer. Numa historinha, mas no próximo retiro, já não está neste, afinal vai-se iluminar é no próximo, por exemplo. Ou era uma aversão, porque não estava a notar, mas há um lado seu que quer mais e que está a começar a ficar enfadado com o que lá está. E isto pode surgir, os primeiros indícios ainda não têm grande embalo e se a pessoa conhece bem os seus obstáculos e como é que se manifestam no seu corpo, apanha-los logo no início e aí é só a luz da atenção plena é o suficiente para eles se dissiparem. Outras vezes não, a pessoa está mesmo com o hóspede em grande display, completamente presente e aí é aquele aspecto da investigação. Já tentou desviar, já tentou os antítulos específicos, já tentou desviar, já tentou pensar nas consequências e que realmente isto está a dar caminho e aquilo e a opção continua. Pronto, aí faz a investigação, volta o foco da atenção para o próprio obstáculo, notando os pensamentos, as imagens, toda a componente e isto ajuda-o, o que é revelar a sua insubstancialidade e impermanência. O outro, treino de Satipatthana de Dhamma, Dhamma sendo fenómenos, aqui neste caso Dhamma tem vários significados, um deles é os fenómenos que compõem determinada situação, quais são os componentes de determinada situação. Então, os cinco componentes aqui de perturbação são os cinco obstáculos. Agora, os componentes aqui a serem notados, quais são os componentes que ajudam esta mente a despertar? Só para repeti-los, eu disse ontem, mas e tem aí na lista, a atenção plena é a fundação dos sete fatores. Uma atenção com continuidade no momento presente e que está só a notar, não está a interferir. Depois vem a investigação, que já é um princípio mais ativo, eu já estou a reconhecer isto é benéfico, não é benéfico, como é que surgiu e começa a ter uma clareza, como é que há de se dissipar se não for benéfico e se é benéfico, como é que eu hei de desenvolver mais. Então a investigação é isso que ela está a notar, é benéfico, reconhece se é benéfico, não é benéfico e entende a causa do que não é benéfico e como cessar o que não é benéfico, a causa do que é benéfico e desenvolver e como desenvolver. Não querem fazer perguntas, eu estou espantado. Ou não estão a perceber nada, ou eu não me estou a explicar, não é que não estão a perceber nada, ou eu não me estou a explicar bem ou vocês estão todos muito espertos, um dos dois. E eu estou a ficar preocupado que eu possa não estar a explicar, a explicar bem. Mas vou continuar mais um bocadinho. Então estávamos sete fatores, há atenção plena, investigação, energia, entusiasmo, e esse entusiasmo manifesta-se prazeroso, há uma componente física, pity, um apaziguar, uma tranquilidade que é de vento, ok, eu estou mesmo aqui há interesse em estar presente, concentração e equanimidade. Estes são os sete fatores a desenvolver. Tem alguma noção disto a acontecer na vossa experiência? Que de vez em quando há atenção plena, espero mais do que de vez em quando agora, que vai havendo mais atenção plena e com isso há maior clareza quanto à causalidade do fenómeno que lá está, se aquilo é benéfico, se não é benéfico, como lidar com, se é só uma questão de desviar, se é preciso atender com a investigação, isto, sim ou nem por isso? Vejam lá. Tenho dificuldade aqui em perceber o entusiasmo e a energia, tenho ideia, às vezes estou entusiasmado, e sinto o pessoal bater mais pressa, não sei se é energia, se estou entusiasmado. Diz-me outra vez, acho que eu distraí-me. Não sei se consegui perceber. Não, não consegui perceber a diferença entre... Entusiasmo e a energia. Sim. Entusiasmo aqui, olhando para a palavra em Pali, seria Pity. E Pity, eu diria que é o componente mais físico de um estado de continuidade de atenção. O prazer que há e quando a mente está mesmo a lidar com o que está a acontecer. E pode estar a acontecer, é tipo, estou com a perna toda dormente e dou por mim com uma atenção que consegue notar a perna toda dormente e não tem aversão nenhuma. O obstáculo da aversão não está presente. E isso traz, por um lado, um sentido de energia, de capacidade, e por outro, há um... Tipo, a coluna até ganha vitalidade, fica mais afinadinho. Não notam isso às vezes a acontecer, que a mente começa a ganhar foco e o corpo ganha uma certa leveza, a energia parece que está a circular, às vezes até há sensações de prazer. Isso é Pity e isso traz entusiasmo. Ficou mais claro, sim? Então é a energia. A energia é a capacidade de aplicar, da pessoa se aplicar na direção de despertar. Eu tenho recursos de atenção, consigo aplicar a minha atenção e não vem turpor. Sim? Uma questão, em termos da atenção plena... Da atenção plena? Da atenção plena, às vezes exito entre limpar a mente, daquilo que me perturba, ou focar a mente, naquilo que está lá. O que é que devemos... Onde é que devemos fazer uma e quando é que devemos fazer outra? O que é que... Como é que tu limpas a tua mente? Porque eu viste ser uma opção, ok. Ficando na respiração e deixando os tais pensamentos passarem, mas não me agarrar a ele. Ok, então aí é o desviar, não é? A atenção estava a ir atrás desta historinha e daquela historinha e tu escolheste trazê-la para a respiração. Para a respiração. E ao não alimentar o fenómeno, ele tenderá a dissipar-se. Sim. Então, quando... Então, esse é um dos antídotos universais. Desde que o obstáculo não é muito forte, desvia e deixa passar. Traz a atenção para... Era só destrativo... Era. Exatamente. Aí foi... Vem para a respiração. Depois, a outra parte... Vimos-me lá outra vez. Quando é que investigamos? Quando é que agarramos? Quando é que tomamos qualquer coisa que vem como algo... Para notar. Eu diria quando há suficiente estabilidade. Ou quando... Ou seja... A pessoa pode... É quando é que há uma interferência e quando... Então, eu posso... Para fazer a investigação, é preciso continuidade de atenção. Se eu estou com a mente muito dispersa, achar que vai fazer grande investigação, custa-me a querer. Então, primeiro ganha alguma estabilidade. Nota que há alguma continuidade de atenção. E depois pode brincar com os seus obstáculos. Tipo, agora, quando me distrair, deixa cá notar qual é a natureza da distração. Então, eu estou na respiração e quando dou por mim distraído, o ideal é apanhar logo no início. E para me nomear. Tipo, olha, vamos dizer o que é desejo. Desejo. E depois ver qual foi o estímulo. Até fazer um reto. Ah, pois. Veio a imagem da maçã que eu não comi ontem à noite. E isso levou-me, catapultou-me para uma tarte de maçã que eu já estava ali na ericeira, a pensar quando for embora, vou lá buscar. E depois virou o corpo. E como é que está o meu corpo? Quando isto está... E depois às vezes nota que há uma certa... Pensar em qualquer coisa agradável, em termos de sensação, não é agradável. Porque há bocado estava tudo relaxado e aberto e agora está tudo contraído. Na verdade, há lá uma duca. Eu estou a notar duca. E depois reconheço como é que está a minha mente tendo feito esta investigação. Já não está agarrada ao desejo. Há até bastante clareza. Não está atoldada por nenhuma imagem. E aí experienciou. Olha, a sensação da mente sem desejo. Tive a sensação da mente sem desejo quando estava na respiração. Encontraste a mente ocupada com desejo. E agora estou a experienciar a mente livre de desejo. Isso foi um percurso de investigação. E lá estou eu contente da vida, outra vez. Está tudo calminho. Não se passa nada. Quando vem outra vez outro óspeta. Dá-lhe o rótulo. Vê como é que surgiu. Sabe como é que há de sair de lá. Coisa dissolve-se. Olha, é mesmo mesmo impermanente. Mas portanto a serenidade é a base. A serenidade é a base. Por vezes não há serenidade mas a coisa está assim mesmo em cima de nós e tem mesmo que lidar com aquilo. Aí a pessoa tem a vantagem de estar a doer bastante. E isso é um incentivo para ficar esperto. E às vezes é o suficiente para conseguirmos fazer a investigação apesar de... A pessoa está a partir de um lado já de alguma agitação. Mas quando há duca ganha-se recursos. E eu estou resolvendo chegar mesmo a notar o que é que está para aqui a acontecer. Ou então a tal escolha, não. Eu não estou em condições de lidar com isto agora. Vou mas é andar um bocado, passear e quando tiver mais calma aí sim volta a atenção para este tema. Fez sentido? Boa, obrigado pela pergunta. Este Satipatthana, ou esta atenção plena dos obstáculos e a atenção plena dos sete fatores, parece-me que, pelo menos nesta fase da minha prática, é um dos campos de insight mais férteis para mim. Porque a pessoa está essencialmente a trabalhar com o que é que impede o despertar e o que é que fomenta o despertar. E familiarizar-se mesmo, entender no seu território de experiência como é que é uma mente que está com a energia, que está disponível para se aplicar na prática, como é que é quando isto internamente tranquiliza. E a concentração surgir como condição que emerge de uma mente tranquila, uma mente que não está dissipada, quando se volta para qualquer coisa, ela permanece. E vai-se mesmo criando familiaridade, entende nas suas entranhas como é que é estar nesse estado. E depois é muito mais fácil evocá-los. É como se ficasse uma memória corporal dos sete fatores. E a pessoa evoca um estado de atenção plena. Ainda de sequer ainda não está lá completamente, mas o ter a memória como é que é estar com essa qualidade de presença, dá para evocá-lo. E evoca a aplicação de energia. Então há grande benefício em familiarizarmos com eles, tal como há grande benefício em familiarizarmos com os obstáculos, para topá-los. Quanto mais cedo os topamos, mais fácil é de lidar com eles, menos embalo tem. Este treino da atenção plena, através de qualquer uma destas esferas, corpo, sensações, estados mentais e damas, que é esta listagem que tivemos a ver agora, tem como propósito o último reconhecimento, que aquilo que tomamos como eu habitualmente é essencialmente impermanente, insubstancial, e que se tentamos controlar como fazemos habitualmente, traz Dukkha. E isso abre a porta, a mente começa a desinteressar da estratégia habitual e começa a ficar receptiva para se aperceber de algo que tem-nos escapado. nirvana, que afinal há a possibilidade da sensação do sofrimento e insatisfação habitual, que há um estado que não é condicionado por avidez, aversão e ignorância. E esse estado é nirvana. A ideia, o que se pretende é ter nem que seja um flashzinho desse estado, tipo, ter na sua experiência uma referência de uma mente mesmo, mesmo, completamente livre. Sem medo, sem aversão, sem avidez, completamente livre. Sim, isto pode depois voltar a toldar-se, aliás, é quase inevitável, devem ser poucos os casos em que o despertar fica estável, mas tendo uma referência a pessoa passa a orientar-se tanto quanto possível nessa direção, com essa referência. Neste momento, muito do nosso sistema de orientação está em prol do quê? Prazer. O norte é prazer. O que é melhor do que andar para aqui, imagina-se. A pessoa não tivesse como norte sofrer era uma chatice. O chato é ter como norte satisfação, prazer, felicidade e depois não é. A desilusão é que é chata. Então a ideia é, tendo descoberto como é que é realmente aquilo que é satisfatório e não tem lá nem um vestígio de dukkha, passa-se a orientar não só com o prazer sensorial. Até pode haver prazer sensorial, mas o que interessa mesmo é a satisfação última, a liberdade. Então, os budistas estão a apontar para chegar aí, que é o chamado Sotapana, aquele que entrou na corrente do Dhamma. Em vez do fator que o condiciona a ser a habitual ignorância, avidez e aversão, o acondicionante passa a ser ter visto as coisas como elas são. A partir daí, a ideia, o que a tradição diz é que, bom, o pior que pode acontecer é você voltar a nascer sete vezes e passar por tudo isto mais sete vezes. o que no início é um bocado escutão, mas o quê? A ideia depois não deixar isto tudo? É. E eu sei quando isto está, tem uma boa dose de entretenimento, mas eu não quero deixar isto, isto é maravilhoso, isto é fantástico, a vida é bela, há tanto para amar, mas quando começa a apertar e não sei se já conviveram com alguém em que, já está naquele estágio em que a coisa já não está a ter tanta graça, eles não dizem ah, a vida é bela e quer voltar e quer estar aqui, a pessoa está naquela fase e já chega, já chega, já chega, já chega, já não quer, afinal, já não quero mais duca. Ah, essa pessoa pode levar isto mesmo ao pé da letra que a tradição está a dizer, que a pessoa desperta, e acabou e há mesmo budistas que falam em termos da, é a dissolução, pronto, Nibbana é, então quando morre está perfeitamente iluminado e acabou, pode ser, e também, mas quando perguntavam ao Buda, mas um Buda quando morre o que é que lhe acontece? E o tipo ficava calado e perguntavam outra vez e ele ficava calado e perguntavam-lhe outra vez e ele ficava calado e isso é um problema porque quando se pergunta qualquer coisa a um Buda três vezes, à terceira ele tende a responder. Mas houve tantas perguntas que faziam e ele não dizia nada quanto a isso porque tudo o que fosse dizer não seria, seria tomado só como sempre um conceito, uma elaboração, mais um ponto de vista em relação aos quais as pessoas haveriam de concordar e discordar e fazer tudo menos iluminar. Então, certos aspectos do despertar ele não disse. Por isso esta noção que Nirvana depois que se morre acabou e nunca mais renasce, não foi isso também que o Buda disse. Mas ele também não disse que renasce como agora vem e é uma ganda curta para o resto da existência. Ele também não disse isso. e é muito giro ouvir algumas pessoas mais despertas a falarem o que é que aconteceu depois do seu despertar. E continua a acontecer uma quantidade de chatices. Tipo, o carro continua a empanar, o corpo continua a adoecer, a mulher pode continuar a ter, afinal, a envolver-se com outro homem ou se for ao contrário se foi ela que se iluminou afinal ele tem uma crise de 50 e casa-se com uma mulher de 25. Tudo continua a acontecer. A grande diferença é como é que a pessoa responde àquilo que continua a acontecer. Por isso, imaginem que atingimos um tal grau de criatividade perante a vida que as coisas podem ser o que são. Não importa grandemente então se volta ou não volta. Só há esta problemática de se volta ou não volta, renasce ou não nasce para um eu que está aqui agarradinho a fazer o máximo possível para que isto não vá embora sabendo já a priori que vai mesmo embora. Para esse eu é profundamente assustador a noção de existe ou não existe mas parece e eu não sei porque não tive essa experiência com a experiência de Nibbana este medo de morte apazigua-se. A vida já não se divide em termos de ser e não ser bom e mau prazer e desprazer. Pelo visto é algo que está para lá dessa dualidade de palavras. É uma perceção para lá das dualidades e que pelo visto é acessível. Não é assim uma coisa é acessível requer prática requer o que é ir limpando a ignorância. E o treino de Sati Mindfulness é exatamente esse. A pessoa traz discernimento onde habitualmente está toldada em termos do corpo das suas sensações dos seus estados mentais. Há um ponto que eu queria só visitar num instantinho que é o lado porque eu falei bastante da compreensão e quando apresentei o caminho falei um pouco da motivação mas não me lembro de ter chegado a falar muito da motivação. A compreensão lembrando que compreensão aqui não é só de pensamento. A compreensão experiencial das quatro nove verdades tem um efeito na pessoa naquela vida quando eu começo a entender olha isto é dukkha e com a compreensão de dukkha vem o largar a minha relação com o apego muda. Eu vou ser muito menos motivado por avidez e aversão quando tive a experiência profunda como o desapego traz liberdade. Então a primeira nova verdade informa a motivação de renúncia ou de não apego. e reconhecendo que sim que há dukkha e reconhecendo que no entanto todos os seres querem o quê? O que é que nós queremos? O fim de dukkha. a pessoa quer estar bem quer ser feliz a maneira como me relaciono com a vida é com bondade ainda por cima se essa vida estiver a sofrer com compaixão e estas três motivações renúncia bondade e compaixão são as motivações que informam o caminho é o que leva digamos que a pessoa encontrou o caminho e depois sabe onde é que é o seu norte tem direção e a direção é renúncia bondade e compaixão é o que leva em última instância o praticante a fazer seja o que for quando está na correndo dama pronto aí essa é a sua principal motivação já não é quero não é não quero não é ignorar não é renúncia bondade e compaixão e compaixão